Olha só, os aprovados no concurso da Guarda Prisional do Estado de Sergipe fizeram hoje um protesto para chamar a atenção do governo do Estado e da sociedade. Vamos acompanhar. O concurso para agente prisional foi feito em 2018. À época, 400 pessoas foram aprovadas. No ano passado, 50 foram convocadas pelo governo. Outras 350 ainda esperam. A expectativa dos aprovados no concurso é também com relação a um julgamento previsto para acontecer nesta quinta-feira aqui no Tribunal de Justiça. É uma ação do Ministério Público para impedir que o sistema prisional de Sergipe seja gerido pela terceirização. Se ele pode continuar ou não, porque o MP tem ação dizendo que isso é ilegal para fazer atividade fim. São atividades fim que o sistema terceirizado está fazendo no lugar dos concursados, dos policiais penais. O Estado possui nove unidades prisionais. Três são comandadas pela terceirização. O Copa Jaf no Santa Maria, a cadeia pública de instância e o regime fechado do município de Areia Branca. Os aprovados temem que a unidade de semiaberto que está prevista para ser inaugurada ainda este ano em Areia Branca também seja gerida por agentes particulares. Isso porque no ano passado, o governo teria renovado o contrato com a empresa que administra os três presídios do Estado num valor milionário. O governo não está mostrando interesse em chamar os aprovados no concurso. Nós já temos aí mais de dois anos que foi feito esse concurso, já estamos caminhando para mais de um ano de homologação e dos 400 foram apenas 50 chamados. Aí na reportagem você viu que teria uma votação no Tribunal de Justiça. Foram quatro votos contra a um, a favor da ação do Ministério Público. Assim, foi mantida a situação da terceirização do sistema prisional. Os aprovados no concurso vão recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça, ao Superior Tribunal de Justiça, STJ. E até a próxima! E aí